A Prefeitura de Sapiranga, através da Secretaria de Obras, está realizando trabalhos de recolhimento de galhos e entulhos em bairros do município. No centro, foi feita a capina junto às calçadas na Rua Padre Rois e na Avenida João Correia. Roçadas foram realizadas no loteamento floresta com recolhimento de entulhos em diversas vias. Na estrada do Porto Palmeira, no trecho da Rua Candiota, foi feita a limpeza de três bocas de lobo. Na estrada do Porto Palmeira, no trecho da Rua Candiota, foi feita a limpeza de três bocas de lobo. Ao todo, 28 funcionários trabalharam com cinco caminhões, duas bobcats e uma retroescavadeira. A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade também trabalhou nesta semana na pintura das faixas de pedestres ao longo da Avenida João Correia para melhor sinalização e segurança. A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade também realizou trabalhos na pintura das faixas de pedestres ao longo da Avenida João Correia para melhor visualização e maior segurança. A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade